Olá a todos! Está tudo bem com vocês? É um jubilhão! Passando um belo de um friante que eu não consegui sair para a rua. A gravação não está original, porque eu não consigo resolver o problema da Gopro, para resolver eu tenho que desmontar ela inteirinha, eu fico com dó, né, o plug lá da entrada do microfone, que não está funcionando direito, mas está tudo certo, eu lembro assim mesmo, eu estou gravando aqui agora no calorzinho do meu aquecedor aqui em casa, né, já voltei, e eu quero mostrar para vocês que eu estou indo novamente lá na padaria Viva Noite, gosto muito dos produtos. E sempre que eu passo lá, eu me divirto bastante, né. Hoje, curiosamente, para adiantar, eu passei, realmente eu não consegui ver ninguém lá da equipe, lá, que eu tinha trocado o horário, né, e eu não consegui... O meu objetivo aqui era gravar o pessoal lá, né, um abraço todo aí do Viva Noite, e para quem está assistindo também, um grande abraço, e nós vamos aqui mostrar para vocês um trechinho lá da padaria Viva Noite, tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, e continue assistindo aí, tá bom? Eu vou roubar um pouquinho do seu tempo aí, e vamos lá, vamos lá, vamos ver. Pessoal, aqui é a famosa Viva Noite, eu estou indo lá para a Bracha, e vou registrar aqui a minha entrada aqui do Viva Noite. Hoje é uma terça-feira de muito frio, muito frio isso aqui, hoje. Ah, esse pessoal que está aqui, eu não conheço nenhum deles. Nem eu, vou até fechar, mas aqui eu vivo à noite, né, esse quadro de funcionário está totalmente diferente. Você pode me ajudar? Eu queria escolher um bolo bem gostoso, você conhece? Eu não conheço nenhum. Me ajuda, vai? Você está aqui mesmo? É. Na verdade, na verdade, como é que eu sou o nome mesmo? Isabela, Isabela, manda um salve aqui para o Jubilão. Está aqui? Está aqui, está sendo filmado. Jubilão. 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 Salve, Jubilão. Isabela, né? Sim. Isabela, tem um bem gostoso lá, aquele é muito mais caro, aquele de lá? De lá? É bem mais caro, né? Um pouquinho, esse aqui é mais caseiro. Mais caseiro? É, para tomar café. Esse aqui é gostoso? Qual que é o mais gostoso? Olha, esse aqui é tipo daqueles... Aquele tipo de rosquinha de creme, goiaba. Creme de padaria, né? Mas qual é que eu... Se você tem algum bem, chocolate eu não posso. De pamonha. Você é de pamonha? Mas eu já sou uma pamonha, pô. Mas deve ser gostoso, hein? Mandiola tem apim, né? E esse aqui, do que que é? Esse aqui é de pamonha. Acho que eu vou levar uma pamonha. Você já viu uma pamonha comer na outra? Você já viu? Essa é a primeira, eu acho que vou ter a primeira vez. Sempre é a primeira vez, né? Aí quem que embrula? Você mesmo ou eu pego lá? Qual é que é o mais gostoso? Nossa. Esse é o mais gostoso de milho verde? Eu não posso te dar certeza, porque... O negócio que você já pegou, isso vai esse, né? É, vai esse mesmo, tá bom? Muito obrigado, viu? Cadê o pessoal? Eu tô estranhando que quando eu venho aqui, tem o pessoal dali da Copa, né? Eu converso muito com eles, mas eu não tô vendo ninguém. Cadê o pessoal todo? Não tem nenhum que eu conheço. Estou voltando hoje, já testado. Você tá já testado? É que é... Aqui tem aquela turma, mas os funcionários são os mesmos, né? É o turno, né? O turno é um turno diferente, né? Ah, trocaram, hein? Trocaram todos, cara. Não conheci nenhum. Tchau. Boa sorte. Boa tarde. É você que é a embrulhona? Falaram que você que é a embrulhona. Falaram que você que é a embrulhona. 22? É o bolo de fubá, né? É de fubá? É de fubá, eu acho. É de milho, né? É de milho. É de milho, mas é isso mesmo. Não, é de fubá, não. É isso mesmo. Eu quero levar muito aqui. E aquele de milho verde lá, é bom? Não. Você conhece os bolos? É porque eu também não conheço. Esse da... Ó, milho, é aquele lá. Esse daqui. Esse? É de pamonha. Hã? Esse é de pamonha? Ah, vai esse aí mesmo, né? É gostoso também, não é? É. Pamonha, não é gostoso? É, mas gostoso. De milho. Então, vai o pamonha. Você já viu uma... Oi? Olha o cheiro dele. Uma pamonha comendo a outra. Que beleza, né? Já te dei 100, né? Já te dei 100? Não. Dei não, né? Tá aqui, ó. Ele tá aqui. Ele tá aqui, ó. É uma maravilha, viu, mano? Eu que agradeço. Pra você também. Obrigada. É, só que não é pra mim. Eu vou dar de presente. É? Você quer tirar o... Quero, quero. Foi bom você ter falado, né? Que tá chato, né? É. Não é legal, né? É, fica muito chato. Eu vou fazer melhor. Vou trocar a sua tá. Tá ruim? Tá feito. Tá feito. Eu vou mostrar que arrancou o valor. Ah, tá. Ah, que legal, hein? Aí eu posso falar que foi eu que fiz, né? É, tchau. É isso que eu vou fazer. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Viva a noite. Eu não conheci ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Pô, rapaz, eu vi um susto, rapaz. Eu não tô conhecendo nem o meu poeser. O poeser é esse aí, ó. Não tô nem conhecendo ele, hein? Nossa. Eu vi até um susto agora. Aqui é a avenida famosa, a avenida Irmão Dulce, ó. Aqui é a avenida da padaria Viva a Noite, ó. A avenida Irmão Dulce. A avenida Irmão Dulce. A avenida Irmão Dulce. A avenida Irmão Dulce. Amém. Mais um pouquinho. Parece que a hora do roxo está acontecendo um pouquinho mais tarde, né? Comparado com outros dias, aqui está até bom hoje. Está indo bem. Agora estamos na hora do rush. Agora está na hora do rush. Obrigado. 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 Obrigado.